E aí, meus amigos, bom ou não? Brasil era um país conhecido por praias, carnaval, futebol. Era, meu amigo. Era. Hoje todo mundo sabe dizer o nome dos 11 ministros do STF, mas muitas pessoas têm dificuldade de dizer a escalação da seleção brasileira. Sim, os tempos são outros. Estamos aprendendo a gostar de política. E a consequência disso é que a gente quer ver tudo bem de pertinho. A gente quer seguir o fio pra ver onde que ele dá. Todos os dias, os nossos perfis nas redes sociais são inundados com supostas frituras, supostas demissões, supostos ilícitos. Antigamente, os jornais vendiam notícias. Hoje, eles vendem futurologia. E muitos deles vendem até opinião de leitor. Como saber se o que a mídia fala de fato é real ou se, na verdade, eles estão apenas fazendo a gente de bonecos de ventrílocos? É difícil. Notícia do dia. PGR quer soltar Gedel Vieira, 51 milhões, Lima. What? Vamos conversar sobre isso. E mais, Zé de Abreu coloca no chinelo quem fala pelos cotovelos. Rodrigo Inhão e o Botafogo Maia tá de mal do ministro Aitraub. Diz que não vai negociar com ele porque ele é bobo, feio e chato. Teremos também Pedro Bial cancelado e desafio de debate jogado no ar. Arruma um tempinho aí pra você se atualizar, meu amigo. E bora lá. Vamos falar logo aqui de PGR pra gente eliminar esse assunto e partir pros Exposer? Ontem eu tomei um susto, menina, mas foi um susto daqueles. Dei de cara com alguns influenciadores digitais gritando lá no Twitter dizendo que a PGR era favorável a pegar o seu Gedel 51 de milhões e colocar ele na rua. Porque você sabe, né? O seu Gedel tá lá no Chilindró desde que ele alugou uma casinha pra abrigar os dinheiros que ele ó... Gente, eu juro pra vocês que nessa hora eu falei comigo mesma. Ah, Ara, seu miserável! Pois é, mas você lembra o que foi que a gente conversou sobre informação? É, a gente tem que ir atrás dela. Procurando pela dita informação, eu cheguei e dei de cara com esse tweet do seu degutando alagnol. Condenado a quase 15 anos, pode sair do Chilindró em 2 anos e meio. O problema é a lei. PGR e STF estão apenas aplicando a lei. Penas de colarinhos brancos são uma ilusão no Brasil. Mesmo quando o valor é envolvido, é assustador. É absurdo e cabe ao Congresso mudar isso. Não conseguiu entender? Vamos dar um sapi. Seu Gedel meteu a mão nos nossos bolsos e foi pego com a boca na... nos dinheiros. Aí o cara foi lá, tá vendo o sol nascer quadrado e tudo certo? Não, só que não. E o não é porque na nossa lei tem a tal da progressão. O cara tá lá, tem uns anos, fazendo popô lá no buraquinho. É um bom menino? Tá se comportando? Então ele merece um benefício, meu amigo? Ele tem que respirar o mesmo ar que você? E não. Infelizmente não tem nada nem que o STF, nem que o PGR possam fazer. É a fuleiragem das nossas leis. Só que quem faz as leis? Quem fazem as nossas leis? Nossos congressistas maravilhosos. Aí você pensa, né? Vamos cobrar dos nossos congressistas pra rever esse negócio aí? Não. Vamos cobrar do Bolsonaro que botou o Aras na PGR. E depois o gado somos nós, né? Vocês já repararam que os caras do lado de lá passam um pano danado pra tudo que o Congresso faz? Nunca é culpa deles. Eles nunca são cobrados. De novo, meu amigo, pra você que ainda não sabe, Bolsonaro não pode se intrometer no Legislativo. Eu gostaria que ele se intrometesse no Legislativo. Não, meu filho, muito. Mas infelizmente não dá. Então, meu filho, o que você tem que fazer? Você tem que cobrar de quem deve ser cobrado. A pessoa que você elegeu. Sim, meu filho, você tem culpa nesse negócio aí. Levanta essa bunda da cadeira. Dá um Google. Pega o telefone do gabinete do seu parlamentar. Liga. Faz pressão. Cobra. Eles podem até dizer que não, mas eles têm medinho da gente sim. Porque é a gente que bota eles lá. Se a gente não fizer nada, você pode acreditar, meu amigo. Nada vai acontecer. E daqui dois anos e meio, o seu Geddel tá comprando pastel lá na esquina do seu Antônio. Você entendeu? Eu tenho que desenhar. Eu vou falar pra mim mesma que você entendeu pra gente pular pra próxima pauta. Falemos de Zé de Abreu. Tá, meu filho, você pode me falar que não é de hoje que a gente tem rancinho do seu Zé de Abreu. Mas sabe, hoje ele resolveu ultrapassar todos os limites. E abre aspas pra ele. Fascistes a gente trata no cuspe. Pepeca não transforma mulher em ser humano. Tive que mudar algumas palavrinhas, né, pro YouTube não vir na minha cabeça. Meu filho, a internet inteira deitou o cabelo em cima desse sujeito. Quase todo mundo, na verdade. Porque as mulheres do mexeu com uma, mexeu com todas. Essas estão tudo caladinhas, trancadas dentro com a da roupa. Teve muita repercussão? Muita. E todas negativas. Mas você acha que o cara arregou por causa disso? Não. Após um cara da canhota reclamar no Twitter que as declarações do Zé de Abreu enfraquecem o movimento, ele respondeu. Boa, que enfraqueça essa luta de Merlin. Talvez agora a canhota acorde. Só tenho compromisso com a minha verdade. Não tenho compromisso com a hipocrisia. E ainda diz que se tudo der errado na vida dele, ele tem visto pra poder ir, tipo, pra Cuba? Pra Grécia. O engraçado é que esse cara, até pouco tempo atrás, tava fazendo vaquinha pra pagar prochecho. E teve bobo que ajudou. E eu digo bobo por quê? Porque pouco tempo depois, ele pegou sua linda e novinha noiva, foi pras ilhas maldivas pra pedir a menina em casamento. Novamente, meu filho. Depois dos gado é nóis, né? Só que aparentemente, isso não vai ficar barato. Porque o nosso querido e amado procurador puro sangue, Ailton Benedito, já se manifestou em seu Twitter, dizendo que vai acionar o Ministério Público para que o seu Zé de Abreu tenha ainda o direito de falar o que quiser. Mas que ele responda pelo que diz. Aguardemos. Vamos falar agora de quem? Do seu Nhonho. Porque, né, o cara tá demais. Explicar por que mais de 40 voos dos 229 que ele fez usando o avião da FAB foram pra sua casa, o Nhonho não fala nada, né? Meu filho, gato, comeu a língua. Mas se é pra encher o saco do coleguinha, seu Botafogo não troca de roupa. Hoje, seu Nhonho deu a seguinte declaração. Eu não posso negociar com quem tem a bandeira do ódio de forma permanente, atacando e agredindo as pessoas nas redes sociais. Seu Maia, o senhor tá lúcido? Todo mundo já tá careca de saber que o senhor tá chateadinho com o ministro Weintraub porque você indicou um cara pro FNDE e o seu ministro mandou ele abaixar pra pegar a moedinha, ó. Meteu o pé na bunda dele. Você disse que não vai negociar com o ministro porque, primeiramente, o ministro não quis abrir negociações com o senhor. O MEC vai ser desaparelhado. Você goste ou não. E eu espero do fundo do meu coração que você não goste, porque aí vai doer mais. O erro do seu Botafogo foi achar que ele ia falar mal do seu Weintraub semana passada na mídia e que o Bolsonaro ia se sentir intimidado com isso e demitiu o ministro. Só que não, meu filho, porque em meio a tantas repercussões que deixou a gente com o coraçãozinho apertado, Bolsonaro posta a seguinte foto em seu Twitter acabando com os sonhos de uma noite de verão do seu Nhonho. Saiba desde já que nós vamos ter problemas pras propostas do MEC passarem no Congresso, porque seu Nhonho tem rancinho. Esse é o nível do nosso presidente da Câmara. De novo, meu amigo, só a nossa participação muda tudo. Xingar no Twitter não muda quase nada. Só faz a gente desabafar um pouco, porque, né, a gente é filho de Deus. Agora vamos falar aqui rapidinho sobre o seu Pedro Bial, que foi cancelado pela galera da Canhota, que ficou chocada, chocada, ao fazer a seguinte declaração sobre o documentário de ficção que concorre ao Oscar da dona Petra. Aspas pra ele, uma narração miada, insuportável. Ela, Petra, fica chorando o filme inteiro. Isso foi quase música pros meus ouvidos, então fala mais, seu Bial. É uma menininha querendo dizer pra mamãe que fez tudo direitinho, que está ali cumprindo as ordens da mamãe. Somos da Canhota, somos bons, não fizemos nada. Tá, agora eu assumo que foi música pros meus ouvidos, meu filho, música das boas. Eu não preciso comentar nada sobre isso, porque o seu Bial já resumiu muito bem. Porém, fontes me disseram que a dona Petra passou a noite à meia-luz, sentada, observando sua vista maravilhosa de seu apartamento, ouvindo o meu erro dos paralamas do sucesso. Pra finalizar esse vídeo, tivemos o seu aula dos santos, chamando o pessoal do MBL pra um debate, pra rolar um expose de contas ao vivo. Todo mundo vai abrir suas contas pra ver se tá tudo certinho. Até o presente momento, os povo do MBL falaram que só topam o debate se o Flávio e o Bolsonaro blá, blá, blá. É a famosa desculpa de peidorreiro. Eu gostaria muito de ver esse debate, porém a única coisa que eu posso fazer a respeito é Faz acontecer, senhor, faz acontecer, faz acontecer. Por ora, só nos resta aguardar pra ver se os caras vão arregar mesmo, ou se vai acontecer algum milagre e eles vão topar. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Ah, quase que eu termino esse vídeo sem mostrar pra você um recadinho do Bolsonaro. O Brasil não está dando certo, o Brasil já deu certo. Chora largado, canhota. Estamos acontecendo. E é isso tudo, meus amigos. Me conta aqui, você caiu na desinformação sobre a PGR? Acompanhou os povos da canhota tudo morrendo pela boca? E o seu nhonho, bicho rancoroso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Ô, saudade da época das mulheres do mexeu com uma, mexeu com todas e se escondiam dentro do armário.